Bem pessoal, eu sou o pesquisador Rafael Cabeda, nós estamos aqui em Água Santa, na nossa área experimental. Eu já estou trabalhando há 25 anos no mercado de agroquímicos, agricultura, e além de ser pesquisador, eu também sou produtor rural. Hoje nós temos a cultura da soja como a principal fonte de renda do nosso agricultor em todo o Brasil. E quando nós analisamos o ponto mais importante, o ponto mais sensível de qualquer cultura, que é a rentabilidade, confesso para vocês que como produtor eu fico muito preocupado, porque eu vejo que nos últimos anos a nossa rentabilidade em soja tem caído muito. Se nós pegarmos, por exemplo, os últimos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul, a nossa região aqui norte, Planalto, nós tivemos 5 safras de clima muito bom. Não faltou chuva. Eu falo isso porque a água é o principal insumo da agricultura. Então, mesmo em climas favoráveis, com chuvas nos momentos oportunos, ainda tem produtor colhendo pouco soja. Nós temos visto aí produtores fechando médias próximos a 50 por hectare e, lamentavelmente, essa média de 50, hoje a rentabilidade é zero. Os custos, as despesas são tamanhas que não sobra nada para o produtor. Mas também, por outro lado, tem aquele produtor já mais tecnificado, que consegue já médias de 60 por hectare. E não distante, muitos produtores fechando média de 70, 80, até mesmo 90 sacas por hectare de soja. Então, vejam vocês que existe uma grande variabilidade, muitas vezes na mesma região entre dois vizinhos. Um ganhando dinheiro, outro empatando ou até mesmo perdendo com a soja. A grande questão é a seguinte, qual a razão dessa variabilidade? Se o clima vem contribuindo com chuvas frequentes, qual seria a grande raiz desse problema todo? Vamos entender isso. Hoje nós temos uma genética de plantas que evoluiu muito, essas cultivares de soja. Hoje nós estamos plantando materiais com uma alta caixa produtiva. Hoje existem materiais com mais de 100 sacas por hectare. Tanto isso é verdade que o campeão nacional de soja sequeiro é aqui do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu fazer 124 sacas por hectare. Então, vejam que a genética evoluiu muito nos últimos anos. Hoje nós temos materiais com alto teto produtivo. Esse mesmo material produtivo, ele também está chegando para nós cada vez mais precoce ou super precoce. Portanto, nós temos menos tempo para que essa planta produza uma alta caixa produtiva. Então, o que está acontecendo na verdade? Nós estamos avançando o teto produtivo, estamos ganhando precocidade. Agora, nós estamos perdendo a característica mais importante de qualquer planta, que é a rusticidade. Esse mesmo material de soja altamente produtivo, altamente precoce, ele também é altamente suscetível a qualquer tipo de estresse. O pior estresse que uma lavoura de soja pode passar é o clima, principalmente em falta de chuva. Mas, repito, nos últimos cinco anos não foi esse o nosso problema. Mas o segundo pior estresse é sim o ataque de doenças. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o manejo de doenças é o grande limitador, é o grande gargalo da nossa produtividade. Não só em soja, mas em trigo, em milho também. Eu falo isso porque hoje manejar doenças é muito mais complexo do que no passado. Hoje manejar doenças em soja ficou muito mais caro. Hoje o maior custo de uma lavoura não é mais fertilizantes, é sim manejo de doenças. Então, resumindo tudo isso, é muito fácil da gente entender o que está acontecendo no campo. Quanto maior o potencial de ganho, maior é o risco. É isso que está acontecendo. Nós temos materiais super produtivos, mas que se o produtor não fizer o manejo adequado, principalmente manejo fitossanitário, ele vai ter grandes problemas.